Pessoal, assunto do dia, debate está quente sobre a moeda comum entre Brasil e Argentina. Tem muita dúvida sobre o assunto, mas eu já adianto que é uma fria isso. A comunicação dos dois governos está bem confusa e tem gente achando que o real iria acabar, por exemplo. E a gente ia adotar tipo um euro latino-americano. Isso obviamente seria péssimo, mas não é exatamente o que está no debate. Meu amigo André Bolini resumiu bem. A proposta em debate, que não deixa de ser muito ruim, é criar uma moeda alternativa ao dólar para a gente usar no comércio entre Brasil e Argentina. Mas como assim? Olha só a bucha. O Brasil iria ficar, se fazer isso, com mais um mico na mão. Sabe por quê? A gente vende mais para a Argentina do que compra. E isso rende dólares que ficam na nossa mão hoje, o tal do superávit comercial. Agora imagina ao invés de acumular dólar, moeda forte, que serve em qualquer lugar do mundo, a gente acumular essa moeda estaleca aí, que só pode usar com a Argentina.